A Operação Corpus Christi terá início às 0h desta quarta-feira e segue até às 23h59 de domingo. A ação tem o objetivo de fiscalizar as estradas, principalmente em ultrapassagens perigosas, limites de velocidades e embriaguez ao volante. A Polícia Rodoviária Federal em todo o estado do Mato Grosso, não só aqui na circunscrição da Sexta Delegacia em Sorriso, vai intensificar as fiscalizações, principalmente por conta de não haver horário de restrição para esse feriado no estado. Lembrando que estamos no meio de uma colheita da safra de milho, então já há um grande aumento no fluxo de veículos de carga transitando na rodovia. Por conta disso, iremos intensificar as fiscalizações com medidor de velocidade, os radares, as combinações de veículos de carga que transitem nos horários, 25 metros. Vamos dar foco para garantir a fluidez e segurança do trânsito durante todo esse feriado. A gente intensifica tanto a fiscalização da restrição do horário que existe na autorização especial de trânsito, quanto também intensifica a fiscalização do horário da lei do motorista, do caminhoneiro, do descanso, para que eles transitem dentro da regularidade, de forma descansada, garantindo assim a segurança no trânsito. De acordo com o chefe da PRF de Sorriso, o inspetor Mesquita, embriaguez ao volante, é uma das maiores preocupações. Mas outra situação que também vem chamando a atenção é a excessiva carga horária de caminhoneiros neste período de safra. Portanto, os agentes ficarão atentos com as equipes reforçadas em duas unidades de plantão e mais duas de apoio. A operação deste ano vai ter foco na fiscalização das AETs, que é a autorização especial de trânsito e suas peculiaridades, no cumprimento da jornada de trabalho do condutor, na velocidade imprimida na via e as demais fiscalizações rotineiras que a PRF faz no dia a dia da rodovia. A gente vai trabalhar com o efetivo que a gente tem nas duas unidades operacionais, os de plantão em Sorriso e Santa Helena, e mais nas duas unidades de apoio, em Guarantã do Norte e em Sinop. Lembrando também que ao longo deste feriado existem as manutenções já programadas da rodovia, que pelo período de seca tem que ser feita no pavimento, e a gente pede para que os motoristas entendam, respeitem o sigpare, quando forem liberados, não tentem aproveitar esse período que ficou parado de manutenção da pista para fazer nenhuma atrocidade, não causar nenhum acidente dos últimos que a gente tem visto aí na rodovia, principalmente por conta de imprudência de condutores dos veículos. Algumas orientações indispensáveis, como a checagem do veículo, documentação e respeito às leis de trânsito, garantem uma viagem mais tranquila, de acordo com a PRF. As orientações que nunca saiam para a rodovia sem fazer é devido à manutenção dos seus veículos, então procure uma oficina de qualidade para fazer a manutenção do seu veículo, que saiam com tempo de sobra no seu deslocamento, que caso aconteça alguma parada por conta de algum acidente, uma interdição total, que procurem um ponto de apoio com alimentação, um local apropriado com banheiro, um pátio de posto de gasolina, uma sal, que possam fazer a viagem tranquila, e que ultrapassem somente um local que tem um espaço para ultrapassar, para que a gente possa curtir o feriado de forma a ir e voltar tranquila e vivos, que é o principal.